Olá amigos, hoje eu vou falar sobre os frutos da ceriguela, que são esses frutinhos aqui ó, olha só pessoal, da ceriguela. Eu fiz um vídeo para vocês falando das folhas da ceriguela, que são essas folhas aqui ó, que pertencem à ceriguela, que dá um chá simplesmente maravilhoso. E aqui eu tenho a ceriguela madura, super madura, e aqui eu tenho a ceriguela verde, tá? Eu particularmente gosto de comer a ceriguela verde, tá gente? Mas os benefícios dela, do fruto no caso, está quando ela está madura, tá? Então, a ceriguela é um fruto que é rico em antioxidantes, como o beta-caroteno e a vitamina C. Essas substâncias evitam a formação de radicais livres no organismo. Dessa forma, a fruta ajuda a prevenir o envelhecimento celular e o aparecimento de doenças como o câncer, Alzheimer, doenças cardíacas e aterosclerose. Então, uma simples frutinha, tá? E dá como prevenção vários tipos de doença. Doenças terríveis, como o câncer e o Alzheimer, né? Doenças cardíacas também, né gente? Qualquer tipo de doença é doença e não é nada legal, né? Então, a ceriguela, ela é fonte de vitamina A e vitamina C. A vitamina A é essencial para a saúde dos olhos e para a formação de colágeno. Nós precisamos da vitamina A para estimular a produção de colágeno no nosso organismo. Além de ser necessária para a renovação de nossas células. Já a vitamina C é essencial para fortalecer o sistema imunológico e ajudar a combater infecções. Então, essa frutinha nos propõe tudo isso. Podemos ser consumidos em forma de geleia, podemos ser consumidos em forma de sucos, né? Mas eu vou fazer um xarope. Vou ver se o meu neto toma o xarope. Caso ele não queira tomar o xarope, eu vou transformar num licor para eu tomar. Então, é assim que funciona. Então, para esse xarope, eu vou utilizar as frutinhas super maduras. Totalmente higienizadas, tá? E eu vou utilizar 200 ml de açúcar mascavo e água. Somente isso. Não vou triturar no liquidificador nada disso. Vou colocar essa quantidade que vocês estão vendo, né? Que é uma quantidade boa que eu consegui pegar ontem. Olha só que espetáculo. Eu vou colocar na panela. Vou acrescentar. Aqui tem 200 ml de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele também ajuda a combater a anemia. E também, a ciriguela também ajuda também no processo de pessoas que estão com anemia. Então, agora eu vou colocar água, ó, bastante água por essa quantidade, ó. Quase que coloquei um litro e meio mais ou menos, creio eu. Ou mais um pouquinho, não sei. Você vai colocar até cobrir bem porque isso aqui vai para o fogo e vai ficar fervendo até ficar totalmente macia para poder passar, né? Para a gente passar numa peneira para tirar, né? No caso, o extrato da ciriguela e automaticamente fazer o xarope. Então, são esses processos. Vai para o fogo agora e eu vou apresentando para vocês. Bom, amigos, quando começar a ferver, pode dar essa espuminha aqui, ó, escura. Tá? Aí você vai tirar essa espuminha escura, ó. Você vai tirar e vai descartar essa espuminha. Ó, sempre que der, você vai tirar. E esperar, ó, cozinhar. Olha só, já tá começando a se abrir. Então, é isso aí. Formou a... Olha o líquido. Esse líquido tá dessa cor por consequência da... Do açúcar mascavo, tá, gente? Ó, então tá escurinho por consequência do açúcar mascavo. Então, deixar aqui na hora que tiver todas abertas. Aí vou utilizar para macerar, para poder tirar a polpa da cirigueta. Bom, amigos, depois de um tempinho fervendo, já pode amassar a frutinha. Ó. Você vai pegar um soquete, né? Aqui em casa esse soquete é só para esse tipo de coisa que eu faço. Aí você vai amassar todas as frutinhas. O que eu não sabia também é que se pode também aproveitar, olha só, pode aproveitar o caroço para fazer farinha. O caroço da fruta para fazer farinha. Não sabia. Bom saber, né? Então, isso aqui, ó, é o processo. Você vai macerando assim, ó, liberando a polpa da semente, do caroço. Ó. E depois esperar esfriar e passar num pano. Simples e eficiente. Bom, amigos, depois de frio, ele fica assim, ó. Começa, fica igual um creme, fica com essa tonalidade aqui assim. Então, agora, vamos passar por uma... Eu coloquei uma peneira e por cima da peneira eu coloquei um pano. E agora vamos passar essa... Esse creme por essa peneira juntamente com o pano. Vamos passar e espremer o pano, tá, gente? Vou espremer essa quantidade aqui. Juntando-se as partes da toalha, né? Ó. Bom, amigos, o xarope pronto. É super fácil de fazer esse xarope e fica um sabor super agradável. Depois que eu passei por cima do paninho, né? Que eu passei e exprimi pra tirar todo o suco da fruta, no caso, né? Então, fica somente, ó, as sementes e a película da fruta, tá? Até mesmo as sementes e essas películas podem ser aproveitadas, tá, gente? Mas, o intuito hoje aqui é mostrar pra vocês como fazer esse xarope da seriguela que é super fácil de fazer. Querendo também, você não precisa colocar açúcar, tá? Eu coloquei 200 ml de açúcar mascavo, pois o açúcar mascavo vai ajudar, no caso, a conservar esse xarope, né? Mas, a idade da criança pra se tomar, gente, a partir de um aninho pode tomar tranquilo. Pode tomar um cálicezinho desse aqui, ó, pequeno, um copinho daqueles pequenininhos, umas duas, três vezes por dia. Por quê? Vai aumentar a imunidade e vai combater gripes, resfriados e aquelas secreções que às vezes fica grudada, né? No narizinho da criança e também na garganta. Então, esse xarope vai contribuir pra isso. É um xarope para criança, mas nós, adultos, também podemos tomar, pois é um xarope também que contribui para a prevenção de várias doenças. E o sabor, gente, ó, é simplesmente maravilhoso. Eu coloquei aqui nesse cálicezinho pra vocês verem como que fica a textura desse xarope. E o sabor, ele, ó, como vocês podem ver, ele fica cheio de fibras também. Então, pessoal, é um xarope que vale a pena você fazer e ter em casa, aproveitando a época da ciruguela, que é agora, né? Então, um beijo pra todos. Vamos cuidar das nossas crianças com xaropes caseiros, aumentando a imunidade, pois imunidade em alta, resfriado e doenças zero. Então, pra hoje é o xarope de ciruguela. Um beijo pra todos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!